Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Renato Nunes do PR. Vamos aqui tratar de dois projetos do vereador que já tramitam na Câmara. Um para instituir o mototáxi e o outro a chamada Feira Musical aqui em Caxias do Sul. De imediato quero saudar o senhor, é do Renato Nunes. Tantos anos aí de Frente com a Lei. O senhor de novo aqui trazendo dois projetos seus. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aqui o espaço, cumprimentando a todos os amigos telespectadores. Um prazer imenso poder estar aqui e divulgar um pouquinho mais do nosso trabalho. Vereador, esse recurso da moto, ele há muitos anos é realidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, até em novelas, é comum. Nós vemos cenas das pessoas tomando serviço de moto, às vezes incentivando baixo custeio, até em lugares de baixa renda. E volta e meia no plenário se comenta. Só que o serviço acaba nunca sendo implantado em Caxias do Sul. O que falta para essa ideia vingar, agora que o senhor provoca de novo esse assunto? Bom, na verdade eu luto por essa questão desde 2009, né? Desde o meu primeiro mandato, que aqui cheguei na casa. Porque, na verdade, já existe, Fábio, a lei federal, né? Que deixou a cargo dos municípios, né? Regulamentar essa situação do mototáxi. E nós sabemos que o mototáxi, ele vem a contribuir muito com a nossa sociedade caxiense. Porque vai nos ajudar em uma série de questões. Por exemplo, hoje nós temos esse grande problema, que é a questão do trânsito, né? Há muitos carros nas ruas, nas avenidas, o trânsito parado, né? E a moto, a gente sabe que é um veículo, assim, mais rápido. Dinâmico. Dinâmico, né? A pessoa chega ao seu destino com mais facilidade, né? Tem a questão de segurança, que é um pouco rigorosa, eu imagino. É, mas uma vez sendo regulamentada a questão do mototáxi, vai ser feita uma série de situações, né? Ou seja, a pessoa que vai se candidatar para trabalhar com mototáxi, ela vai ter que fazer um curso preparatório, um curso especial para esse fim, de carregar passageiros, né? De uma forma ali profissional. A moto vai ter que ser adaptada. Uma série de questões ali, né? Tem também a questão do equipamento de segurança, o capacete, o colete, né? Que vai ter que ter ali um lugar para que a pessoa possa se apoiar, se segurar mais, ter mais segurança. O mototáxi também não vai poder ser como a gente vê aí hoje em dia, a questão dos motoqueiros andando a mil, né? Pelo centro da cidade, claro que não. Limite de velocidade. Tem um limite de velocidade. E uma série de fatores aí que vem a contribuir para a nossa cidade de Caxias do Sul. Nesse formato de transporte, a cidade tem se diversificado um monte, vereador. O próprio transporte coletivo, com integrações de passagens. Temos aí o transporte por aplicativos, os táxis. Agora o senhor vem com a ideia do mototáxi. Como que tem funcionado o diálogo junto à Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade, que é quem regulamentaria? Imagino que pelo seu projeto o senhor abre a possibilidade, mas de fato quem tem que criar todas essas regras que o senhor coloca na medida em que a Câmara autorize mais esse modal de transporte em Caxias é a própria Secretaria. O senhor já tem visto junto à Secretaria como que funcionaria isso na prática? Sim, com certeza fica a cargo da Secretaria de Trânsito, né? Estamos conversando, está sendo feito todo um estudo de como aconteceria esse tipo de trabalho oferecido aqui ao nosso povo de Caxias do Sul. Eu vejo, Fábio, como uma grande oportunidade. Há muitos municípios que já funcionam perfeitamente a questão do mototáxi, né? E nós precisamos dar mais essa possibilidade à nossa população de Caxias. Nós já temos ônibus, tem os micro-ônibus, tem os táxis, tem o Uber e por que não a questão do mototáxi? Já funciona, por exemplo, em tantos municípios, né? E é um transporte barato também, seguro, sim. Há pessoas que não gostam, ou que não gostam de andar de moto, talvez nunca andariam de moto. Mas é uma alternativa. Sem problema nenhum, mas há quem goste, né? E nós precisamos colocar mais essa oportunidade. Mudando um pouco de assunto, vereador, como eu falei logo na abertura do programa, um outro projeto seu diz respeito às feiras musicais. Há um setor cultural forte em Caxias do Sul, por parte da literatura, por parte da arte, situações isoladas, às vezes com apoio do poder público, outras vezes eminentemente privadas. Por onde o senhor entraria nessa seara que diz respeito às feiras musicais? É por incentivo do poder público ou regulamentando ações privadas? É, na verdade, o que a gente busca é o incentivo do poder público. Nós temos na nossa cidade muitos cantores, bandas musicais, grupos musicais, artistas da música, compositores, enfim, né? E essas pessoas, às vezes, principalmente quem está iniciando nesse ramo da música artístico, né? Não tem um espaço aonde essa pessoa, ela possa divulgar o seu trabalho. Nós temos, por exemplo, em Caxias do Sul várias feiras, né? Tem a Feira do Peixe, tem a Feira do Livro, temos agora a Feira Sem Fronteiras, enfim, tem as feiras, né? As feiras que diz respeito ali aos alimentos, né? Ecológicos, alimentos orgânicos, ponta de safra e feira forte. Isso. Então, nós precisamos ter a feira musical, né? Então, esse espaço pode ser, inclusive, um local itinerante, né? Não precisa ser exatamente num único lugar. Pode ser um espaço itinerante, contemplando aí todas as regiões da nossa cidade, inclusive do interior, por que não, né? E aonde os músicos, os artistas, as bandas musicais ali venham se inscrever, né? Através ali da nossa Secretaria de Cultura, para participar desse projeto, desse trabalho. E lá nesse local a pessoa vai ter oportunidade, ter um espaço, para colocar lá a sua banquinha, mostrar lá os seus CDs, seus DVDs, né? Apresentar ali a sua agenda de trabalho, enfim, ter também uma troca de experiência ali, né? E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Como é que tem sido a tramitação desses projetos, vereador? Que essa é a parte mais árida, no sentido de explicar para o público. Que no que se apresentam as iniciativas dos vereadores, o cidadão que acompanha sempre se pergunta, mas vem cá, quando que isso pode se tornar lei? Ou que ao menos eu verei os vereadores debatendo em plenário e daqui a pouco aprovando o projeto. Então, o senhor já tem uma estimativa de quando a tramitação pelas comissões deve ser concluída? Esse espaço, digamos assim, mais burocrático do processo legislativo? Sim. Esses projetos, né? Que nós temos tantos outros que nós já apresentamos aqui na casa. Esses projetos estão tramitando nas comissões, recebendo pareceres, enfim. Alguns deles recebem pareceres de constitucionalidade, outros de inconstitucionalidade, que acabam voltando para a gente, né? Para que a gente possa, ali juntamente com os novos pares, ajustar, tirar aquela questão da inconstitucionalidade. Esse, por exemplo, do mototáxi, ele é, na verdade, já recebeu um parecer de inconstitucional. Porque ele tem vício de origem, ou seja, ele deveria ser apresentado pelo poder executivo e não pelo poder legislativo. Mas tem alguns temas, assim, alguns assuntos pertinentes à nossa cidade que a gente acaba apresentando, trazendo para casa, para trazer o debate. E este, por exemplo, da questão da mototáxi, uma vez, mesmo que ele não seja aprovado em plenário, nós estaremos apresentando em forma de indicação ao Poder Executivo, onde o nosso prefeito, Daniel Guerra, juntamente com a Secretaria de Trânsito, poderá apresentar de lá para cá. E eu gostaria que o senhor colocasse como que tem sido esse trabalho de defender o governo e as suas expectativas com relação à administração do prefeito Daniel Guerra, que já se encontra no seu segundo ano e que enfrenta extremos. Ou é amplamente criticado ou é amplamente elogiado. Então, é um governo que tem uma certa polêmica. E o senhor aqui eleva a temperatura muitas vezes no debate. Então, eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco disso. Então, eu gostaria de colocar aqui a todos os nossos amigos telespectadores, nosso povo querido caxiense, que eu tenho defendido e, assim, vou continuar fazendo, vou continuar defendendo o nosso prefeito Daniel Guerra, que foi eleito com um grande número de votos, uma grande diferença de votos, foram 148 mil e tantos votos. É uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, está fazendo o que é certo, tem enxugado a máquina pública, tem feito cortes de gastos e tem investido naquilo que realmente precisa ser trabalhado, que é a questão da saúde, da segurança e da educação. Foi isso que ele prometeu na época de campanha e é exatamente isso que ele tem feito. Claro que o nosso prefeito Daniel Guerra, ele é uma pessoa, alguns dizem, né, que é uma pessoa um pouco polêmica, assim, a forma como ele trabalha. Mas nós temos que diferenciar uma pessoa que ela é polêmica, ser polêmica é uma coisa. Agora, trabalhar na ilegalidade é outra coisa, bem diferente. O senhor, de certo modo, e aí sem analisar do ponto de vista pejorativo, mas o senhor tem uma característica, como eu disse, combativa, que alguns vão interpretar como polêmica e aí fica a cargo de... Cada um tem um estilo, né, Fábio? Tem vereadores aqui, no caso, tu citou aqui o nosso líder do governo, que me honra muito estar ali trabalhando ao seu lado. Ele já tem um temperamento mais ameno. O vereador Chico Guerra, irmão do nosso prefeito Daniel Guerra, tem um temperamento bem mais tranquilo, vai mais assim na questão propositiva, né? Eu já gosto bastante do debate, de fazer a defesa do nosso governo, o nosso prefeito, que tem trabalhado bastante, tá? É um prefeito que tem se dedicado muito, chega cedo na prefeitura, sai tarde, tá? E trabalha bastante. O que algumas pessoas têm dito e que eu não concordo, ah, esse prefeito não tem diálogo, ah, esse prefeito, isso, aquilo, sabe? Claro, não tem diálogo com aquelas pessoas que querem jeitinho, que querem favorecimento, que estavam acostumadas, né, como diz, como as pessoas falam, né, o ditado popular, a ficar ali dependendo do dinheiro, de verba pública, pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro, entendeu? Sem prestar conta, sem prestar conta, então acabou. Acabou a farra, acabou a festa, tá? Ah, então isso aí nós temos que deixar bem claro e o prefeito recebe todo mundo no seu gabinete, recebe as pessoas, recebe as autoridades. Claro, quer jeitinho, quer negociata, quer dar um robinho, não vai rolar, então pra esse tipo de gente ele não tem realmente diálogo, tá? E é uma pessoa correta, eu fico muito triste, gostaria de colocar aqui, estamos no terceiro pedido de impeachment, uma baboseira, uma palhaçada, tá? Que, sem fim, um chororô, um mimimi de alguns políticos que perderam a eleição de uma forma muito trágica, né, feia, inclusive, porque foi de lavada, foi mais do que o Grêmio, inclusive, que se tornou campeão gaúcho, né, meu time agora, esse final de semana. Ah, essa parte do Grêmio aí só pode abreviar o vereador Renato Zé. Então, é, na verdade, uma mágoa política, tá? Que não aceitaram a derrota na Zuna, não se conforma e fica o tempo todo tentando travar o nosso prefeito de poder fazer o seu trabalho. Vereador Renato Nunes, não quis interromper o seu raciocínio, mas nós recém acabamos o minuto final, digamos assim, do programa. Então, vou devolver a palavra brevemente para que o senhor faça a sua saudação, digamos assim, e aparecerão na tela os seus contatos, e-mails, telefones, para que quem está nos acompanhando lhe remeta críticas, sugestões ou elogios. Ok, então, Fábio, eu te agradeço, agradeço a todos os amigos, telespectadores, aqui vai o meu abraço, meu carinho, meu respeito. Estamos trabalhando diariamente, tá? De manhã à noite, aí, é sábado, domingo, feriado, estamos à disposição. Quem quiser conversar conosco, precisar aí de algum auxílio, nossos contatos estão aí na tela, aí, pode estar nos acionando. Nós estamos aqui inteira à disposição de todos. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço novamente. Acabamos de conversar, então, com o vereador Renato Nunes, do PR. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro. Obrigado.